Salve, rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Meus queridos, olha só que bacana, hein? Já estamos na sexta edição do quadro Coleções de Miniaturas. Olha que bacana, galera. E olha a sexta edição e três participantes hoje. Olha, aumentamos os participantes, hein? Tá legal. Quem vai participar é o Ari, vai estar o Adonis, olha que bacana, e o Gabriel. E a mais, como é que eu posso falar, a maior coincidência de tudo isso é que os três participaram da live na qual a gente sorteou a miniatura, né, dos Velozes e Furiosos, comemoração dos 10 mil inscritos do canal. Foi muito legal e o Adonis ganhou. Ele vai estar mostrando a miniatura aí pra vocês. Legal pra caramba. Já chegou na casa dele lá. E, galera, falando nos participantes, o Jadson... Quem conhece o Jadson? O Jadson vive participando aí nesse quadro do canal. Abração, Jadson! Ele tem um canal, galera, muito bacana, que chama JSA. Eu vou deixar aí na descrição. Vai lá, faça uma visita, meu. Eu dei muita risada vendo o canal dele. Ele se veste como se fosse um super-herói. É legal pra caramba. A gente tá tendo batida aí, ó. Menor na gravação. Mas eu vou tocar. Tô nem aí pra vocês baterem. I-ha! E outro brother que tá aí, que é o Gabriel. Esse tá participando aí, galera. Ele também tem um canal muito bacana de miniatura. Chama Fanáticos por Carros. Olha que legal, hein? Vai lá, faça uma visita. Eu vou deixar o link de vocês dois, esse canal aí, abaixo na descrição do vídeo. Também aí tá o Instagram nosso, do canal aqui. Né? Que estão na página. E quem mais? No meu Instagram particular também tá aí. Pra quem quiser mandar, quiser participar desse quadro do canal, coleções, tá, galera? Pra orientação, como participar, galera, vai na playlist. Vai tá o vídeo do Buick, um carro vermelho. Vai tá lá. Como participar do novo quadro do canal. Orientações para o novo quadro do canal. Acho que é isso que tá escrito lá, na playlist, tá? Dá uma olhadinha aí. Pra vocês participarem deste quadro. Acho tão bacana isso, conhecer a galera nova aí. Ter uma... Como é que eu posso falar? Ter um... Um entretenimento. Não é um entretenimento. É uma interação com vocês. Acho que é essa a palavra correta, né? A gente tá interagindo um com o outro. Acho legal isso pra caramba. Porque o canal não é só meu. Tudo bem. Eu que administro, né? Eu que criei o canal. Mas, poxa, é de todos nós. De vocês aí do outro lado da telinha que estão assistindo. Então, por que não? Também tá participando, mostrando a coleção de vocês. Eu acho esse quadro fantástico, galera. E eu creio que somos os únicos que estamos fazendo isso aí no YouTube, né? Não sei até quando. Mas eu gosto demais, assim, de estar conhecendo vocês. Vendo a coleção de vocês. Eu acho isso muito bacana, galera. Então, se você puder, meu, participa. É simples. É fácil de gravar. Tem até nessa playlist aí. Tem vários vídeos já desde o começo até o momento gravado lá da galera participando. Assiste uma playlist que é legal pra caramba. E último recado pra finalizar. Galera, tá rolando um sorteio. Lá da loja O Mundo das Miniaturas, tá? Lá no próprio Instagram deles, tá orientando tudo. Lê lá direitinho. Tem gente que tá participando errado, hein? Hum... Tem gente que tá participando errado. Você tem que, no mínimo, marcar três pessoas lá. Porque senão, se você ganhar, você perde a miniatura. Eles são bem rígidos lá, tá, galera? Então, olha lá. Pô, marquei só um amigo. Tá errado, galera. Vai lá e marca mais dois. Tem que ser, no mínimo, três. Três amigos pra tá participando desse sorteio lá da loja O Mundo das Miniaturas, tá, galera? Até na comunidade aí no canal, se você for olhar, tem todas as regras que eu coloquei também e a foto oficial. Então, olha lá. Participe. Espero que um dos nossos, né, pessoal aí do canal da comunidade ganhe, hein? A pessoa onde vocês ganham, que legal, hein? Ficaria muito feliz de alguém aí do canal estar ganhando essa bela miniatura. Tá bom, galera? Fica com o vídeo. E até o próximo. Fui! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá galera do canal Mimis.k, aqui é o Adonis e eu fui o ganhador dessa linda miniatura aqui do canal da promoção dos 10 mil inscritos. Essa miniatura aqui na escala 1x24, ela é adesivada do canal Mimis.k, que eu ganhei no sorteio e ela chegou pra mim essa semana. Tô muito feliz, miniatura top demais. Tô deixando ela dentro da embalagem, depois eu vou comprar um case pra colocar ela. E aqui hoje eu vou falar sobre minha coleção de Opalos. Eu tenho 4 Opalos na minha coleção, sendo um Chevrolet Opala Diplomata Collectors, 1992. Uma corzinha aqui, muito top no detalhe. Ele é da Chevrolet Collection, não sei o número de qual da coleção é. Muito rico em detalhe. Gosto bastante de Opalos. Por isso eu foco bastante em comprar alguns Opalos. Eu tenho 4 no momento e tenho a oportunidade de comprar mais. Agora, vou mostrar esse Opala Grand Luxo, 1971. Esse Opala é muito bonito, com teto branco, todo laranjadão. Olha, placa, aquela placa amarela antiga ainda. Ele é um carro da Chevrolet Collection também. Olha que frente, muito bem feito. Carro top demais. Bonito. Aí eu tenho esse Opala aqui. Essa Opala Caravan, 1979. Essa em especial é uma das minhas presidências da coleção, pois eu ganhei de aniversário pela minha esposa em um ano de 2015. E ela é bem rara de se achar também num preço mais em conta. Ela é muito rica em detalhes, essa faixa preta no capu. A gradezinha toda, bem personalizada. Olha, a faixa preta do lado. Essa miniatura é top demais. E a última Opala da minha coleção é essa Opala Viatura aqui da Polícia Rodoviária Federal. que ela está na coleção Veículos de Serviço do Brasil. Inclusive, eu quero fazer mais vídeos aí, mostrando a minha coleção de Veículos de Serviço do Brasil. Eu acho que eu tenho seis ou sete miniaturas, vou fazer um próximo vídeo falando sobre elas. Essa Opala é muito chique. A frente dela, muito bonita. Toda bem detalhada. Aqui atrás mostra as explicações do motor, cilindrada do motor e tudo mais. E, por último, hoje eu quero mostrar a minha C10 amarela. Essa C10 eu comprei ela já tem em média seis meses pelo Mercado Livre. E eu fiquei mais de dois anos procurando ela pra comprar num preço mais excessivo. Aí eu consegui comprar ela num preço mais... Que cabia no meu bolso na época. Ela é muito top, porém ela é muito cara. Por ser uma miniatura 1x43, ela fica girando em torno de 250 a 300 reais. Muito difícil se comprar por menos. Mas também compensa pelo preço, pelo tanto de detalhe que ela tem. O vidro traseiro, o retrovisor, o emblema ali do lado. E capote marítima e tudo mais. Aí galera, essas aqui são as miniaturas que eu quis mostrar nesse vídeo. E agradeço aí pelas visualizações aí do canal Minds.car. E se deixar nessa parte pra gente mostrar a coleção da gente aí no canal. Se vocês estiverem gostando, eu estarei fazendo mais vídeos. Agradeço, um abraço a todos. Fiquem com Deus. Olá galera do canal Minds.car. Eu sou o Gabriel. Tenho 11 anos. E sou aqui de São João del Rey, Minas Gerais. Bom, hoje eu vou mostrar minha coleção de Ford Mustang, de Land Rover ou Hand Rover e Jeep. Primeiramente, esse aqui vai ser o primeiro carrinho que eu vou mostrar pra vocês. Um 2015 Ford Mustang, ele abre o portinho. Muito bonito também. Ele é 5.0, como tá aqui no violadinho. Não sei se dá pra ver não galera. Não acho que não, é muito pequenininho. Detalhe, 5.0, muito lindo. Branco, alto demais. Esse foi o primeiro carrinho que eu mostrei pra vocês. Agora vamos para o segundo carrinho. Segundo carrinho é esse outro Mustang da Polícia. Polícia, 5.0 também. É o mesmo ano, é tipo, por exemplo, esse aqui. Olha, dá pra brincar até com esse ladrão. Esse aqui, por exemplo, foi em 2015. Eu falei, esse aqui é em 2015. Esse aqui, por exemplo, foi o modelo mais novo de 2015. Por exemplo, esse aqui lançou em dezembro de 2015. E esse aqui é em janeiro. Ah, sem falar também, ó. Ele tem flexão. Esse aqui é o Mustang da Polícia. Abre de portinha, tudo. Esse aqui é o modelo mais novo, porque eu acho muito mais bonito do que o outro. Aplicativo de caladão também. Iu, 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 iu. Agora o próximo carrinho. Eu quero ser aqui. Ele é uma Land Rover E-Volk. Top demais. Abre esse portinho. Nossa, essa aqui é uma mais gorda, né? Um carro mais gordinho. Fazia até bonito com ele, tá? Mas ele é um carro mais gordinho. Um carro mais de família, por exemplo. Eu gosto. Uma SUV da Land Rover E-Volk. E, um carro bem alto. Muito top. Por bege, linda demais. Ó, deixa até um drift, ó. O próximo carrinho. Esse aqui já é o carro de patrão. Do lado. Também. É uma Hand Rover. Essa aqui é a Sport. Essa aqui é a Hand... Land... É Hand Rover? Pera aí. Vou ver aqui agora. Hand Rover Sport. Exatamente. Também abre as portinhas. Como eu falei... Abre as portinhas. Como eu falei, todos têm flexão. Flexão não. Minha flexão. E também abre as portinhas. Laranjinha. Bonita demais. Ó. Perfeição. A Land Rover Sport. Entendeu? A coisa mais linda do mundo. Esse aqui foi a Land Rover Sport. E o próximo... Próximo quarto carrinho. Penúltimo carrinho. É o... Jeep Renegade. E Jeep Renegade. É um carro popular. Aqui no Brasil. Todo mundo já viu um Renegade aqui no Brasil. Amarelinho. Bonitinho. Uma... Tipo um SUV também. Um SUV aqui ó. Aqui atrás tá 4x4. Se um 5.0 lá do Mustang não deu pra chegar. Esse aqui vem e não vai chegar nunca. Bonito. Esse aqui é um carro pra eu comprar. Mas é um carro muito lindo. Abre o portinho. Abre o porto. Tem fricção também. Muito legal. Esse aqui foi o Jeep Renegade. Esse aqui é o Jeep Rubicon. Ele é um Jeepinho de dois lugares. Básico. Verdeinho. Que é o mais lindo do mundo. Esse aqui é um Jeep normal, né? Um Jeep mais pra escalar dessas coisas. Então galera. Esse aqui foi minha coleção. De Jeep. Hand Rover. E Mustang. Jeep. Hand Rover. Mustang. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui.